É galera, vamos que vamos, estamos que estamos, para você, mais um vídeo, é isso aí, vamos que vamos Após a recomendação de torcida única, promotor vê a falta de interesse do poder público em resolver a violência Ora, após a confirmação da recomendação de manutenção da torcida única nos clássicos entre Bahia e Vitória É galera, quem nunca viu um clássico, Bahia e Vitória com as duas torcidas se degladiando, cantando, fazendo festa É muito lindo e eu espero que volte, é isso aí, eu confio que vai voltar e tem que voltar É isso aí galera, valeu, obrigado e obrigado para mais um vídeo